Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, tanto os antigos inscritos quanto os novos inscritos. Também devo agradecer, claro, a minha turminha do bem, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos desta mesa, deste canal, da minha vida, onde aqui sempre iremos falar de amor, de cura e de orientações. Bom, pessoal, hoje eu farei uma leitura para o elemento do signo, do elemento água. Então, escorpião, peixes e câncer, ok? Então, se você tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente em um desses signos do elemento água, esta leitura é para você. Se você também não tem, mas está lidando com alguém que é do elemento água, fica por aqui. É uma leitura canalizada, intuitiva. Então, a espiritualidade, com certeza, tem alguma mensagem aqui que vai agregar e auxiliar você também, tá bom? Eu estou fazendo leituras agora para os elementos, tá? Então, elemento fogo, elemento água, elemento ar, elemento terra, tá? E hoje nós vamos conversar aqui com o elemento água, que é o meu elemento, né? A água fala das emoções, das águas internas. O ano passado foi regido pela Lua, a Lua rege as marés. Então, fala das águas e as emoções também representam as águas internas, né? Desde a lágrima ao suor. Precisamos aí aprender a canalizar as nossas águas internas, saber lidar com as nossas emoções de uma forma inteligente. Bom, mas vamos lá, então. Se você está por aqui, já está ressoando, se está gostando, já no início eu te convido a deixar o seu like, o seu comentário. Vai agregar muito nesse meu trabalho, que é uma forma gratuita de trazer para vocês o que é eu sou uma mensageira da luz, né? Eu sou uma trabalhadora da luz e é uma forma, né? De trazer aí uma luz, nos auxiliar aqui também com mensagens que não é fácil, mas essa é a minha missão e eu estou aqui para trazer de uma forma amorosa, né? Com muita gratidão no meu coração, tá bom? Bom, vamos lá. Com o oráculo, desperte a sua luz. Vamos verificar o que a espiritualidade tem para falar com o elemento água, com os signos de câncer, peixes e escorpião. Já pedindo licença para entrar na energia de cada um de vocês e solicitando que as consciências maiores de sabedoria, de luz, possam me utilizar neste momento como uma ferramenta, um canal para agregar informações, aconselhamentos ou orientações que o meu ego seja afastado neste momento para que a minha sembrantelha de luz possa conversar com vocês. De forma clara e objetiva, a espiritualidade é uma energia para o elemento água, escorpião, câncer e peixes. Não, espere, adie, pause, diga não. Então, essa carta, ela já vem mostrando aqui que é o momento de dizer não, tá? Seja para que situação for. Se você perceber, é uma carta que ela já traz uma escuridade aqui, né? Traz um pouco, uma cor escura. Existe um caminho aqui, ó, mas se você seguir esse caminho dizendo sim, você pode se deparar com essa tempestade aqui, tem raios, os raios também significam intervenção divina. Então, ou seja, a espiritualidade está trabalhando em alguma área que ainda não sabemos qual, mas que nesse momento ela pede para que a gente se recolha, tá? É o momento de dizer não, seja para que área for, tá? Um âmbito profissional, financeiro, familiar, relacionamentos afetivos, enfim. É o momento aqui de adiar, tá? Para que lá na frente a gente não pegue uma estrada aí onde vai trazer choro, onde pode trazer uma torre, tá? A torre realmente é uma desconstrução aí daquilo que ficamos na ilusão, tá? Então, aqui já é o momento de dizer não. E todas as vezes que a gente vai dizendo um sim para tudo aquilo que a gente queria dizer não, a gente vai dando um não para a nossa criança interior, vai dando um não para a nossa alma e isso vai desequilibrando, tá? Então, aqui já pede exatamente que o momento é adiar, é esperar que o seu não, ele seja colocado em primeiro lugar, tá? E no fundo do oráculo nós temos dança com a vida, faça algo para mudar a sua energia. Então, ou seja, desfoca, tá? Seja do que for, se você tem uma resposta para dar aí, está em dúvida, né? Não sentiu aí que está confiante, aqui pede realmente, desfoca, cuida aí da sua energia. Quando fala dança com a vida, também pede para que traga uma energia de leveza. Se algo está pesando na sua mente, se algo está trazendo um incômodo, é o momento de observar, tá? Principalmente elemento água, que fala das emoções, da intuição. Nós somos aí muito intuitivos, sensitivos, né? E temos uma sensibilidade apurada até no corpo, né? É perceptível aí as intuições bem afloradas na matéria, tá? Então, aqui pede, relaxa, dance com a vida, cuide somente da sua frequência, tá? Da sua vibração. E os não, eles precisam ser dados. Gratidão e espiritualidade, bem objetivo aqui, tá? Bom, vamos lá, com o oráculo das fadas, uma energia para expandir um pouco mais do que está sendo falado aqui para o elemento água, signos de escorpião, peixes e câncer e espiritualidade. De forma clara e objetiva, fale monstro. Como eu disse aqui, eu senti os raios que são uma intervenção divina, Então, ou seja, a espiritualidade maior está cuidando de você nesse momento. E aqui, quando pede, né? Faça algo para mudar a sua energia, é porque, né? Pede para que você não deixe o baixo astral, o medo, né? A decepção, desmotivação, baixar a sua frequência, tá? Então, por isso que a espiritualidade pede. Existe um portal aqui atrás, né? E nós vamos atravessar por esse portal. Aqui também existe um caminho, tá vendo? Só que esse caminho aqui, ó, ele está levando a uma escuridão. Já esse aqui, quando você se mantém em equilíbrio, cuidando da sua energia, você vai atravessar por um portal aqui muito claro, tá? Então, tem algo para acontecer na vida do elemento ar aí, escorpião, peixes e câncer, que vai levar vocês aí para uma energia melhor. E aí, também, com o não que você der, pode ser que você conheça o outro lado da pessoa, né? Que você, até então, achava que conhecia demais. E, né, delegue poder para as pessoas que nós conhecemos as pessoas, não é? É a mesma coisa dos nãos. Quando você diz não, seja para que pessoa for, para que área for, para que situação for, é que nós conhecemos o outro lado, tá? Isso está bem claro aqui. Bom, vamos lá, com o oráculo das fadas espirituais, das fadas não, dos unicórnios, né? É, o oráculo, o oráculo dos unicórnios, espiritualidade, traz uma informação de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Oráculo dos unicórnios, espiritualidade. Vamos lá. Vamos lá. Débito quitado. O velho peso e hábito da dívida é tirado de você e da sua vida. Ou seja, né? Aqui eu vejo muito claro que algo kármico foi quitado, tá? Por isso que a primeira energia que veio aqui, ó, é uma energia de não. Para que você não continue dando sims para aquilo que você já pagou. Seja em que área for, tá? Para que você não fique dizendo sim, quando na verdade a sua conta com o universo já foi quitado. Tá? Por isso que pede para que você mude a sua energia aí. Saia aí, talvez, de sentimento de remorso, de culpa, de dúvida, né? E isso está aprisionando você. E precisa mudar essa energia. Porque aqui está muito claro, um débito foi quitado, tá? O velho peso e hábito da dívida é tirado de você e da sua vida. Então, nós estamos falando de um... Seja uma dívida kármica entre você e alguém, você e um trabalho, você e a sua família. Seja uma dívida até mesmo inconsciente que tem a ver com padrões, com crenças limitantes, com seus antepassados. Seja o débito que for, o universo traz para vocês a quitação. Isso está muito claro aqui, ó. Olha até a postura dela. Ela está numa postura firme aqui, ó. Ela está realmente de punhos cerrados aqui, ó. Né? Até numa posição de empoderamento, deixando claro que eu não te devo mais nada, né? Eu não devo mais nada. Aqui, tudo que eu tinha que pagar, que eu tinha que viver com essa pessoa, nesse lugar, seja em que área for, pessoal, foi quitado. Tá? Então, por isso que pede. É hora agora, ó, de dançar com a vida. É hora de comemorar aqui, tá? É uma comemoração aqui, muito claro, porque você já quitou um débito. Quando eu digo karma, karma significa destino, tá? Significa aí um caminho traçado. Então, você podia estar vivendo um relacionamento aí bem complicado, com pesos, que já estava insatisfatório. Você pode, né? Estamos falando aqui, de repente, de um trabalho, onde você sentiu que o que tinha que aprender, já aprendeu lá. O que tinha que ensinar, você já ensinou. Já não está mais gerando conhecimento. Já não está mais gerando prazer para esse lugar. Ou um ciclo, né? Com uma amizade que, por mais que vocês eram amigos aí, amigas a longa data, já não tem mais conexão. Algo aqui já foi quitado. E o universo deixa muito claro. E quando ele diz não, espere, adiei, pause. É porque ele vai fazer um afastamento. Pra alguns aqui, já foi feito, tá? Mas, quando ele diz pra esperar, pra fazer uma pausa, é porque no momento que quitamos um débito, o universo realoca estas energias, tá? Que não são mais compatíveis. Então, cuidado aí também, é você não querer estar trazendo pra sua vida aquilo que o universo já levou, tá pra levar, tá? Se uma pessoa sumir e parar de manter contato com você, agradece. Talvez aí seja a confirmação desse débito, tá? Se, de repente, um problema familiar aí, que você estava, você viu que a pessoa se afastou, ela não tem interesse em entrar num acordo, não tem aí uma conversa amigável, fica tranquilo, tranquila. Por quê? Algo vai ser mostrado pra vocês, tá? Quando o universo fala de um débito que foi quitado, ele esclarece através dos sinais. Então, como nós somos do elemento água, né, intuição pura, percepção, né, sensibilidade, vocês vão perceber aí em que área foi esse débito, ok? De repente, um trabalho, né, que você não tinha coragem de sair, aí você chega pra trabalhar na semana pós carnaval e é desligado. Não fique com medo, não tenha ansiedade, porque é realmente aí um débito que foi quitado, tá? Sua energia já está preparada pra ir pra um outro lugar. Gratidão e espiritualidade. Ó, mudança de dieta. Melhore a sua dieta e a sua vida também vai melhorar. Como eu disse, estamos falando aqui de mudanças e quando quitamos um débito kármico, nós criamos, ganhamos mais consciência, né, ganhamos aí mais percepções. Então, de repente, muitos de vocês aqui estão percebendo que precisa mudar a alimentação, tipo, meu, não vou ficar comendo mais tanta carne vermelha, ou então não quero mais me alimentar de nada que precisou morrer, agora eu vou comer mais frutas, mais legumes, mais folhas. Ou então, tipo, tô bebendo demais bebida alcoólica, vou dar uma parada, né, vou, tipo, diminuir, vou começar a inserir mais água no meu dia a dia. Enfim, aqui falam de uma dieta mesmo, tá? Uma mudança na sua dieta. E eu digo uma dieta alimentar, outras pessoas buscando aí fazer um esporte, uma caminhada, né, ter um controle no seu peso, enfim, né? Quitou um débito, abriu um espaço aí e agora esse espaço é pra cuidar de si, de uma forma mais saudável, tá? Gratidão e espiritualidade. De repente é o que eu falo, às vezes é um chute na bunda dentro de um relacionamento que faz você caminhar, você buscar um esporte, você buscar uma dança, você se aprimorar, né? Quando nós quitamos alguma coisa que já não está mais na nossa energia, uma energia nova, ela é aberta pra nós. E aí nós vamos estudar aquilo que sempre tivemos vontade e, né, foi procrastinando, vamos cuidar do nosso corpo, começamos a nos arrumar melhor, trocamos o guarda-roupa, enfim, são mudanças, tá? É justamente por quê? Porque quitou um karma, abriu um espaço e aí agora a gente tem espaço pra fazer coisas por nós. Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Se tá ressoando com você, ainda mais nesse ano, né, que é o ano de Saturno, que é o pai do karma, né, que Saturno olha tudo. Ele realmente não deixa passar nada e o retorno de Saturno, cada volta dele, passa aí de 29 em 29 anos. Então, algumas pessoas estão recebendo esse retorno de Saturno e essa confirmação aí desse débito quitado. Outras pessoas não estão nesse momento aí de retorno de Saturno entre 29, 27, 29 anos, né? Mas, alguns anos, talvez um ciclo aí de 7 a 9 anos, foi e está sendo olhado agora por Cronos, né, que é pai Saturno e ele tá quitando. Por quê? Porque esse ano ele vem fazer isso, ele vem liberar os boletos. Pra quem deve, o boleto, a fatura vai chegar. Pra quem realmente quitou, ele também vai mandar uma carta aí, ó, do universo, dizendo que sua conta foi paga, tá? Literalmente. Aqui eu vejo pessoas que receberam a carta, né, da quitação de débito. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Com o tarô, uma energia pra falar um pouco mais com o elemento água e espiritualidade. Estamos falando dos signos de escorpião, peixes e câncer e espiritualidade. De forma clara e objetiva. Fale e mostre. De forma clara e objetiva e espiritualidade. Saiu uma energia parecida com essa, tá? Não foi quitado, assim, como as claras que está aqui pra escorpião. Mas saiu meio que parecido, assim, alguma coisa kármica pro signo do elemento terra, tá? Então, se você sentir que é virgem, se eu não me engano, é virgem, touro e capricórnio, tá? Se você sentir aí no seu coração de assistir, dá um pulinho lá e assista também, ok? Bom, vamos lá, com o tarô, pegar um pouco mais destas energias, expandir a espiritualidade. Traga pra nós a energia geral dessa leitura em espiritualidade de forma clara e objetiva. Energia geral. Vamos lá? Energia geral. O enforcado. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor. É exatamente isso. Era um momento de estagnação, um momento de sacrifício, um momento de não conseguir enxergar as coisas, de peso, né? Muitas pessoas aí, como eu disse, são ciclos, tá? Eu disse de ciclo aí de sete, nove anos, algumas pessoas também ciclo de doze anos que foi finalizado agora, tá? Então, é um momento que muitas das vezes, mesmo que inconsciente, nós mesmo nos colocamos nessa posição de sacrifício, às vezes pra ajudar alguém, às vezes pra não sair da zona de conforto, às vezes, né, mesmo que ruim, tem um ganho secundário ali por trás, enfim. Nós nos colocamos, muitas das vezes, nessa posição de cabeça pra baixo aqui, de sacrifício, e passamos um tempo porque, às vezes, não conseguimos sair dessa energia, voltar pra energia normal, tá? E aí precisamos de um longo período, aí precisamos ter um novo olhar, uma nova visão, olhar por outro ângulo pra que a gente possa se iluminar. E aí, quando nós nos iluminamos, que é o caso agora desse débito quitado, nós entramos na energia de Júpiter, né? Ó, Júpiter, ele é o planeta aí dos exageros, das benesses, das bênçãos, né? Porque fala de iluminação. Então, quando você sai da energia do sacrifício, do enforcado, você entra na energia do iluminado, né? Daquele que traz profecias, que traz melhorias, né? Que deixa de ver as coisas tudo de uma forma preta e branca, que deixa de ver as coisas tudo num sacrifício, tá? Então, é um arcano que muitas pessoas não gostam, mas fala, sim, também de momentos kármicos, tá? É um arcano que fala, sim, de ciclos kármicos, tá? E aqui é a energia geral. Só comprovando aqui, opa, só comprovando aqui o débito quitado, tá? Gratidão e espiritualidade. Essa é a energia geral. Agora vamos para uma lâmina para o mental e espiritualidade. Mostra pra mim como está o mental dos signos do elemento água e espiritualidade. Mostra pra mim como está o mental dos signos do elemento água, escorpião, peixes e câncer e espiritualidade. Uma lâmina. Vamos lá? Dez de espadas. Energia no mente. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor, né? O mental de vocês finalizou um ciclo aqui, ó. Um ciclo de dor, um ciclo, né, de sobrecarga. Aqui, se você prestar atenção, é uma pessoa que está deitada de frente, tá? Em alguns tarôs, o dez de espadas é representado como uma pessoa de costa, né? Toda apunhalada pelas costas, cheia de espadas pelas costas. Tem alguns tarôs que tem pessoas aí praticamente em pedaços, né? Aqui não. Aqui é uma pessoa que foi apunhalada de frente. Então, ou seja, são energias conhecidas por pessoas conhecidas, pessoas até que você considerava, né? Que você tinha amor, que você tinha um vínculo. Só que, ó, fala de decepções, né? De traições, de desamor, de ingratidão. Ou seja, tá vendo? Cada espada que foi cravada aqui, ó, nele foi de frente. Então, ou seja, não foi por pessoas desconhecidas. Foram por pessoas muito próximas. Todas essas apunhaladas aqui representam dores que você passou, tá? Decepções que você teve. Então, como estava o seu mental judiado, literalmente, sabe? É aquele momento, como eu disse, de muitas das vezes estar nesse momento kármico de sacrifício. Às vezes, né, sem conseguir achar um jeito de mudar. E aí o universo vem e fala, não, chega, vamos finalizar. Porque quando você sai aqui do 10 de espadas, você entra, né? Finalizou na jornada dos arcanos menores, vai até o 10, né? 10, você tirar aqui, ó, vai dar um 1, né? Tira o 0, dá um 1. O 1, você volta pro início. O que é o 1 de espadas? É o 1 de espadas, é o 1 de espadas, é o arcanjo Miguel, é a proteção de arcanjo Miguel. É a verdade, vocês passando a enxergar a verdade. Vocês aprendendo a ver as coisas como elas realmente são, as pessoas como elas realmente são. Parando de escutar o que elas falam e enxergando o que elas fazem, tá? Então, aqui, entra na energia de um ciclo novo. O ar de espadas é a verdade, é a iluminação, é a vitória, é a comunicação, é a confirmação. É vocês aprendendo a falar aquilo que está doendo, né? Não engolindo, mas calado. Então, é a finalização. Isso tá na mente de vocês e finaliza. Tanto finaliza que a confirmação aqui é esse débito quitado, tá? Vocês realmente pagaram com êxito. Tudo que tinha os juros, os centavos, foi pago, tá? Gratidão e espiritualidade. Terminou esse ciclo de decepção, de dor, de traição, de ingratidão. E tudo isso por pessoas conhecidas, tá? Podem ter sido aí várias pessoas ao longo do tempo. Como eu disse, pra algumas pessoas aí 12 anos, pra outras pessoas 7, 8 anos, tá? E isso realmente foi a conta-gotas, tá? Era uma decepção aqui, uma dor aqui, uma traição ali, uma ingratidão. E isso foi tudo por pessoas conhecidas. Mas finalizou. Isso é o que tá no mental de vocês, ok? Agora vamos lá. Qual é o desafio aqui do elemento água? Os signos do elemento água, escorpião. Espiritualidade. Escorpião, peixes e câncer. Qual que é o desafio pra eles? De forma clara e objetiva. Fala e mostre. Qual que é o desafio? Oito de ouro. O desafio de vocês aqui, ó. É realmente enxergar que existe ainda um trabalho interno, tá? É que precisa ser feito. Uma reforma íntima. Escorpião, peixes, como eu disse, né? E câncer são do elemento água que fala aí, né? Do fluir, das profundezas. Escorpião, principalmente, né? Que é um signo fixo. É aquele que tá realmente ali como água congelada, digamos assim. Vai ao fundo, tá? Mergulha fundo. Então, aqui fala que o desafio do elemento água, né? Que é escorpião, peixes e câncer. É começar um trabalho interno. O oito de ouros fala de um... Claro, pode representar um novo trabalho, né? Aperfeiçoamento, reciclagem. Mas aqui eu sinto muito forte, principalmente porque esse débito foi quitado. Agora é hora de olhar pra dentro de si. É hora de trabalhar em você. Esculpir uma nova versão, né? Fazer desse diamante aqui cada vez mais brilhante que existe dentro de nós. Ó, essa pessoa aqui, ó. Ela tá construindo aqui, né? Você vê que ela está com a mão no trabalho. Então, agora é voltar pra dentro de si. Começar realmente um processo de transformação. Começar realmente um processo de autoconhecimento. Alguns aqui precisando, né? Com a necessidade de buscar uma terapia, um tratamento. Algumas ferramentas aí, tá? Se utilizar aí, por exemplo, de registros acásticos. Mesas radiônicas. Trabalhar aí com a hipnose. Investigar aí realmente qual foi o débito que foi quitado, né? Por que que você teve que passar. Claro que nós sabemos que o pra quê pertence ao universo, né? A espiritualidade. Mas são os aprendizados. E quando eu entendo todo o aprendizado, eu expando, tá? Eu paro de ficar num sentimento de vitimismo. Eu paro de ficar olhando pro passado com dor, né? Eu agradeço por tudo. Eu supero. Eu sirvo de exemplo e motivação pra outras pessoas. Eu ajudo outras pessoas a se curarem porque eu passei pela mesma dor, tá? Então, é a necessidade aqui, o desafio de vocês é começar a olhar que o trabalho agora é consigo, não é mais com o outro, tá? É esquecer realmente que o tanto que você se doou, se focou, né? Se entregou pra outras pessoas e esqueceu de você, você recebeu a sua paga foi essa, tá? Então, agora é hora de esquecer esse lado e o desafio é olhar pra dentro de si. Buscar o autoconhecimento, a reforma íntima. Talvez a necessidade de uma filosofia de vida, um novo caminho. Lembra que foi pedido aqui uma mudança de dieta? Então, mudando tudo, tá? Novos hábitos, desde hábitos alimentares até hábitos mesmo diários, de comportamentos, de pensamentos, de lugares, de pessoas. O desafio aqui que a espiritualidade pede é uma reforma íntima, é um trabalho interno, tá? E diário, ok? Gratidão e espiritualidade. O oito de ouros aqui mostra que esse desafio também é aprender a dizer não, né? Muitos do elemento água, que fala das emoções, acaba muito deixando as emoções falar mais alto do que o lado racional, tá? Então, tem uma grande dificuldade de dizer não. Tem uma facilidade de dizer não pra si mesmo, né? Agora, pro outro não consegue. Então, trabalhar isso, tá? Buscar aí, através das terapias, descobrir por que que você consegue ser tão bonzinho, boazinha pro outro e tão cruel pra si. Lembrando que o bonzinho não nasceu, tá, pessoal? Mas tem muitas pessoas que se iludem, achando que, agradando, fazendo pelo outro. Quanto mais você faz, nunca vai tá bom. Por quê? Porque você esqueceu de olhar primeiro pra si. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Qual que é a base dessa situação espiritualidade? A base toda dessa situação, de forma clara e objetiva, mostra pra mim a base da situação espiritualidade. Base da situação. Sete de copas. Eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. Energia no mente. Qual que é a base da situação? As dúvidas que você teve a vida inteira. As escolhas que você teve, né? Pros outros e nunca pra si mesmo. Então, a base da situação foi esse. Copas fala das nossas emoções. Então, aqui, ó. São sete escolhas. Lembra quantas pessoas passaram por aqui, né? Ó, nós temos dez espadas, né? Pessoas conhecidas, sentimentos que pra você eram confiáveis, né? Eram recíprocos, eram familiares. E aqui são as dúvidas, né? São as escolhas dos outros sendo colocadas à frente da sua. É quando você escolhe fazer pelo outro e esquece de si mesmo. Por isso que veio aqui o oito de ouros. O desafio é parar de olhar pros outros e começar a trabalhar em si, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto outro. Ai, Gil, isso é egoísmo? De forma alguma. Isso é responsabilidade consigo mesmo. É inteligência emocional, tá? Um cego não pode conduzir o outro. Se eu não estiver bem, não tem como eu deixar você bem, né? Se eu tiver com a barriga vazia, como que eu faço um prato de comida pra alimentar você se a minha tá doendo primeiro? É questão de discernimento, pessoal, né? Não tem como eu estar com frio aqui, arrancar minha roupa e dar pra você. O que que você tem de melhor que eu? Só que nesse caso, né, até mesmo por uma crença, né, até mesmo por um padrão familiar, vocês aqui, ó, escolhiam sempre agradar os outros e se deixavam pra trás, tá? Então a base da situação é isso. São escolhas que você sempre fez pra agradar os outros, mas esqueceu de se agradar. Gratidão e espiritualidade. Uma energia pra um passado recente, espiritualidade. Uma energia pra um passado recente, aonde tudo começou pra chegar nesta parte que estamos falando, espiritualidade. De forma clara e objetiva, fale e mostre. Vamos lá? Oito de paus. Oito de paus é a carta da velocidade, da ajuda espiritual, né? Então, é um passado presente aí, ó. Um passado recente, a espiritualidade estava trazendo sinais pra vocês, né? A espiritualidade estava se movimentando aqui pra mostrar pra vocês que tinha algo errado que não estava certo. Literalmente falando, tá? Então, isso, a espiritualidade já vinha num movimento rápido aí, tentando mostrar pra vocês a respeito dessas escolhas, a respeito destas pessoas aqui, né? A respeito de perceber, olhar de uma forma diferente, do lado avesso, olhar pra dentro de si, né? Era a hora de construir aí uma nova versão de si. Então, os sinais aqui foram dados, tá? Então, só que também é uma dádiva. A ignorância, às vezes, é uma bênção, né, pessoal? Porque com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, o universo já estava preparando, como eu disse, já estava percebendo, nós estamos falando da energia do passado, um passado recente. Ela já estava se movimentando, por quê? Porque vinha Cronos aí, vinha Pai Saturno, trazendo pra vocês a quitação de um débito, né? E por isso que a energia primordial aqui do nosso jogo é o não. Foi quando o universo deixou claro. Não, agora chega. Chega de estar dizendo sim pros outros e não pra você. Chega de estar querendo acudir os outros e mesmo você aí despedaçada, quase desmembrada, você tá aí fazendo pelo outro. Chega, né? Dê uma pausa. Porque nós estamos entrando aí com providência divina. Tá vendo? Então, ó, no passado aí, agradeçam. Porque mesmo sem perceber, o universo estava mexendo os pauzinhos aí, ó. Oito de pausa é rapidez, é velocidade, é transmutação, né? É um processo rápido. E aí, aconteceu o que aconteceu aqui, né? Esse débito foi quitado, pessoas saíram, pode representar desligamento, brigas, incompatibilidade de gênios, de conversa, enfim. Enfim, algo foi mexido aqui pra poder mostrar que em alguma área da vida de vocês, um débito foi quitado. Porque a base da situação era estar sempre escolhendo aos outros e nunca a você. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. A energia futura e espiritualidade. Pra quem está nessa leitura, uma energia pra um futuro próximo. Sete dias a partir do momento que a pessoa se conecta com essa leitura e espiritualidade. Um acontecimento futuro para os próximos sete dias a partir do momento que a pessoa se conectar com esta leitura e espiritualidade. De forma clara e objetiva. Vamos lá. Fale e mostre. Futuro. Cinco de copas. Cinco de copas é parar de chorar aí, ó. O leite derramado, tá? Cinco de copas é uma energia de ficar olhando o copo meio vazio, tá? De ficar com sentimento ainda de culpa, de dó, de remorso, de tristeza. Mesmo a espiritualidade mostrando pra vocês aí, ó, que esse ciclo foi quitado. Que esse débito foi quitado. Mesmo assim, também eu ainda entendo porque o elemento copas usa muito o coração, né? Usa muitas emoções. Então, mesmo as pessoas nos ferindo, nos pisoteando, nós temos. Faz parte da nossa essência ter um coração bom, né? Ainda fica aquele sentimento de que, puxa, mas eu poderia acolher, eu poderia abrigar, né? Será que eu não deveria ter feito mais? Será que eu estou fazendo certo virando as costas? Então, vem esse sentimento, essa energia ainda vai estar reverberando na vida de vocês por uns sete dias ainda, tá? Mas isso termina. Por quê? Porque o cinco de copas também faz você entrar num momento de autoconhecimento, tá? É onde você começa esse processo de reforma aqui, ó, que está nesse momento sendo um desafio. E aí você percebe que, opa, eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu podia, né? Com a consciência que eu tinha. Então, assim, eu conheço o meu coração, conheço os meus sentimentos, assim como o universo me conhece. Ele sabe o que eu fiz. Então, eu não posso ficar carregando peso, culpa, fardo, né? Eu me perdoo. Estamos curados e perdoados, seja em que área for. E aí vocês saem dessa energia e, no fundo do oráculo, entra nessa energia da transmutação, tá? Muitas pessoas estão passando por uma transmutação energética. Isso está muito claro aqui. E isso vai acontecer, como eu disse, com rapidez. Passando essa energia aqui, ó, desse futuro aí próximo daqui a sete dias, conta mais... Depois dos sete dias, conta até de 21 a 28 dias, vocês entram nesse novo ciclo. É um ciclo de impulso, de coragem, de criatividade, de força, de fé, de garra, de determinação. O as de paus é a espiritualidade em ação na nossa vida, abrindo portas aonde você nem imagina, tá? Ó, tem crescimento aqui, tem raminhos verdes, trazendo fertilidade, trazendo insights, criatividade, ideias, seja através de sonhos, seja através de pessoas que vão se conectar, entrar na energia de vocês, trazerem uma ideia, trazerem uma opinião, enfim. As coisas vão se abrir numa velocidade aí, ó, da fé. E isso vai mudar todas as coisas, é onde vocês vão sentir a energia até mais leve. Por quê? Porque saiu da energia do enforcado, um débito foi quitado. Então, a leveza, vocês vão, de fato, depois desses sete dias, pode contar de 21 a 28 dias aí, ó, vocês vão sentir essa energia mais leve. E com leveza, vocês vão ter essa força, essa garra, essa fé, vão ter vitalidade, vão ter motivação e inspiração pra começar um novo ciclo, tá bom? Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Se tá ressoando com você, deixe aqui nos comentários até como uma forma de gratidão. Comente aí, né? Compartilhe se você achar que esse vídeo também pode auxiliar outra pessoa. Deixe o like de vocês. Eu estou aqui com o coração aberto pra trazer as informações do universo, né? Pra orientar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que precisavam dessa leitura. E eis-me aqui sendo uma ferramenta, um canal da espiritualidade pra trazer as mensagens pras pessoas que precisam. E se você quiser agendar uma leitura particular comigo, personalizada, só no seu momento, pra conversarmos um pouco mais. Se você sentiu que esse débito foi quitado, que essa leitura tá falando com você e quer um pouco mais de informação, né? De um conselho, os próximos passos em todas as áreas. E quando você faz uma leitura particular, vem aí realmente a área específica, que é uma leitura coletiva, ok? Se você quiser, é só entrar em contato com o WhatsApp da loja, que eu deixo aí na descrição de todos os vídeos. E agendar com a minha equipe uma leitura pra você, ok? Eu prometo que eu darei o meu melhor pra aconselhar, orientar, juntamente com essa egrégora toda de luz. Vamos lá, com o poder da deusa, pra finalizar essa leitura em espiritualidade, de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Poder da deusa em espiritualidade para o elemento água, escorpião, peixes e câncer. Vamos lá? Eu amo o que eu faço e faço com muito amor. Gratidão e espiritualidade. O universo não falha, não falha energia no mente. Nós temos uma mãe Oxum, falando do quê? De generosidade. É exatamente isso. Aqui eu falo de pessoas que foram, têm um coração muito bom. Não é à toa que nós temos a energia dos cinco de copas, que fala de um sentimento ainda, né? De arrependimento, de remorso, de culpa. Alguns até com dó, com pena, porque faz parte da nossa essência, né? E Oxum, a mãe das águas doces. Eu amo essa deusa, essa mãe. São filhos aqui, filhas de mamãe Oxum. E nós temos essa energia da generosidade. Apesar das apunhaladas, apesar da maldade, não nos contamina. Continuamos com essa luminosidade, com esse brilho, sendo generosos. Lembrando que generosidade atrai generosidade. Gentileza atrai gentileza. Amor atrai amor. Enfim, nós temos esse entendimento que tudo que damos, recebemos, né? Aqui nós temos frutas. Aqui nós temos a energia nossa de muito brilho, de muito ouro, né? Aqui fala de um ciclo pra vocês aí com muita iluminação, né? Trazendo aí presentes que a vida vai trazer através de pessoas. presentes espirituais, a partir do momento que vocês entrarem aí no autoconhecimento, na reforma íntima. Conexões aí com mentores, conexões aí com guias espirituais. Que estão aí realmente nos bastidores, só esperando vocês darem permissão pra eles trabalharem. Mamãe Oxum é uma deusa que cuida dos filhos, né? Que cuida do coração, que lava, que limpa, que purifica, que traz um mel pras nossas vidas. Gratidão, gratidão e espiritualidade. Tem o girassol, né? O girassol também fala, e isso é muito claro, o mito do girassol, ele se vira pro outro girassol. Ele tem que dar sol pro outro girassol pra que ele receba essa luz. Então, por isso que fala de generosidade, não tem nada de egoísmo aqui, muito pelo contrário. Nós somos intensos, né? O que ofertamos de verdade, se não for de verdade, não serve. Se não for pra ser inteiro, eu não quero metade. E é exatamente isso o elemento água, gratidão e espiritualidade. E aqui no fundo do oráculo nós temos a Brigitte. Ela fala centelha criativa, né? Que é uma deusa que fala dessa centelha, trazendo pra vocês aí a confirmação desse novo ciclo aqui. Com criatividade, com ímpeto, com força, com impulso, com coragem, com garra, com proteção espiritual. Ela que traz, é a centelha criativa. É vocês permitindo que a centelha de vocês possa trazer essas criatividades que vocês necessitam aí pra seguir num novo caminho. Gratidão e parabéns. Débito quitado. Uma lição aprendida nós não precisamos estar repetindo. Enfim, vamos lá com uma mensagem do universo. Se ressoar com você, não esqueça de deixar nos comentários. Vamos ver o que o universo traz de uma forma intuitiva para o nosso momento, ok? Vamos lá? Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Nossa, arrepiei aqui, pessoal. Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Uma história de como seus milagres se manifestaram. Uma história sobre como a abundância se materializou do nada. Sabemos também, pessoal, que do nada não existe, né? Do nada, acaso, coincidência, não. Existe um sincronismo, um alinhamento. As coisas não acontecem no tempo e sim no alinhamento. E aí, cadê? Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Uma história de como seus milagres se manifestaram. Uma história sobre como a abundância se materializou do nada. Uma história de como o amor chegou e te surpreendeu. Uma história sobre como você venceu e triunfou. Todas serão lindas narrativas sobre como você criou sua felicidade. Porque se dedicou à pessoa mais importante da sua vida. Você. Olha isso, pessoal. Eu amo o que eu faço. Faço com muito amor. Que lindo. Toda a nossa leitura se resumiu nesta mensagem aqui. Exatamente. Olhando pra você. Como eu disse, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto outro. Primeiro você. Se você não tiver bem. Se você não manifestar dentro do seu campo. Você não consegue ajudar o outro. Primeiro nós manifestamos. Pra que depois nós compartilhamos. Muitas pessoas não estão entendendo. E muitos de nós, que eu me coloco aqui porque sou do elemento água. Ficamos nessa energia de manifestar pro outro. De manifestar pro outro. E esquecemos de nós. É exatamente o que é falado aqui. Enfim, se ressoou com você, com o seu momento. Por favor, deixe aqui nos comentários. Deixe eu saber se essa leitura fez sentido com você. Prometo que eu respondo a todos os comentários. E a semana que vem eu volto novamente com esse quadro. Ok? Um beijo de luz a todos vocês. Namastê. E muita, muita gratidão.